Será que é possível no momento da divisão da herança um irmão ficar com uma herança maior do que a do outro? Bom, existem algumas regras que definem sim que é possível que um dos herdeiros fique com um patrimônio maior em relação ao outro herdeiro. Mas para que isso aconteça é necessário que alguns procedimentos anteriores sejam realizados ou tenham acontecido isso da maneira correta. Existe a possibilidade também do herdeiro que ocupa aquele imóvel realizar o pedido de uso campeão deste imóvel. Eu já fiz aqui neste canal do YouTube um vídeo explicando a respeito disso. Se você é um herdeiro que ocupa o imóvel, tem a posse única e exclusiva do imóvel, vou deixar o vídeo aqui em algum lugar para que você possa assistir. E existe também a possibilidade de impedir que esse herdeiro faça esse processo de uso campeão do imóvel e se torne o proprietário desse bem imóvel. Também vou deixar o link deste vídeo aqui para que você possa assistir. Mas vamos à explicação quando o herdeiro fica com um patrimônio maior do que o outro herdeiro. Pode acontecer de um dos herdeiros, um dos irmãos ali receber a título de doação dos pais, por exemplo, o imóvel. Suponhamos que esse herdeiro recebeu a título de doação, o imóvel de um dos seus pais. Nesse caso, esse imóvel recebido, ele é considerado na legislação, pela força do artigo 554 do nosso Código Civil Brasileiro, um adiantamento da herança. Ou seja, aquele herdeiro que recebeu aquele imóvel a título de doação. E isso, essa doação é necessária ser expressa, é necessária que tenha a documentação, a escritura pública de doação confirmando que aquilo foi uma doação do imóvel. Então, se esse herdeiro recebeu a doação mesmo, porque a gente não pode confundir doação com venda, esse herdeiro recebendo essa escritura pública de doação vai ser considerado um adiantamento da herança. E lá no inventário, no momento da partilha, esse bem que ele recebeu de herança, vai ser, que foi considerado como um adiantamento da herança, vai ser descontado nessa divisão final. Certo? Mas aí, quando ocorre desse herdeiro, desse irmão, ficar com o patrimônio, com uma herança maior do que o outro irmão? Isso pode acontecer se no momento da doação daquele imóvel, tiver deixado claro que aquilo não foi um adiantamento de herança. Que o herdeiro, a pessoa que está doando esse imóvel, lhe está deixando, está realizando aquela doação da parte disponível dele. O que quer dizer essa parte disponível? A parte disponível é que toda pessoa que tem um bem, que tem um patrimônio, ela tem a possibilidade de 50% deste patrimônio doar para quem ela desejar. Para quem ela quiser, ela pode fazer essa doação. Então, se ela tem ali, se 50% do patrimônio dela é um imóvel, por exemplo, ela tem dois apartamentos, e um apartamento ela quer doar para este filho, ok, ela pode fazer essa doação. E aí, no ato da doação, ela tem que deixar claro, por meio de cláusula específica, nesse contrato de doação, que ele está realizando a doação de 50% da parte disponível dele, da parte em que lhe cabe doar para quem ele quiser, e ele desejou doar para este filho. Aí, neste caso, no ato do inventário, no ato da divisão dos bens, essa parte que esse irmão, esse imóvel que esse irmão recebeu de herança, ele não será descontado da parte dele do inventário, ficando assim, esse irmão, esse herdeiro, com herança maior do que o outro herdeiro. Então, existe essa possibilidade, mas para que isso aconteça, é necessário seguir esses requisitos na legislação. Caso não siga, caso não ocorra, essa doação, ela pode ser nula, pode não ter valor, e aí, pode ocorrer, né, de desfazer essa doação, ou de ser descontado ali, em parte da herança desse herdeiro, desse irmão que recebeu esse imóvel. Se você ficou com alguma dúvida a respeito disso, deixa aqui nos comentários, que assim que eu tiver um tempo disponível, eu te respondo. Caso você queira preferência na sua resposta, queira debater um pouco mais sobre direito imobiliário, sobre imóveis de herança, eu te convido a se tornar membro do nosso clube Seja Imobiliário, clicando aqui no link, onde lá eu dou preferência para a gente discutir, debater a respeito de direito imobiliário. Te agradeço por curtir esse vídeo, por compartilhar com outras pessoas que também têm interesse neste conteúdo, e até o nosso próximo vídeo.